Música Logo no ano que eu fiquei doente que eu parei de ir, mas eu ia muito na igreja, assim, sempre fui bem religiosa no sentido, não religiosa, tipo, ah, sabe, aquelas pessoas loucas, assim, mas, tipo, sempre tinha uma comunhão, assim, com Deus, eu sempre ia na igreja evangélica e depois que eu fiquei doente eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal, mas sempre continuei, tipo, orando em casa, sempre tive muita fé, sabe? Eu acredito muito em destino, eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas pra aqueles que o amam, pra aqueles que creem, é até um versículo, sabe, e eu acredito que cada pessoa, que nem o Lucas falou, vai colher alguma coisa, sabe, então eu acho que alguma coisa boa tem que ter pra uma pessoa, e eu acho que aquilo que você tanto almeja, na verdade, aquilo pertence a você. Mas e em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por quê, por que isso tá acontecendo comigo, porque é até natural, e o que eu vejo na Bíblia é que até Jesus questiona Deus, né, por que que ia me abandonar, até naquela hora que ele tá mais sofrendo mesmo, você chegou a questionar ele em algum momento, tentar entender? Então, pra ser bem sincera, eu nunca consegui, quando, ai eu vou chorar, quando eu descobri o meu diagnóstico, eu lembro até hoje que eu peguei, eu tava lendo a Bíblia, eu tava no hospital, eu sempre levava a Bíblia comigo, ficava lendo. Como foi esse dia? Você tinha feito alguns exames e tava esperando? Então, no dia, no dia que a Melina tava presente ali, lá no hospital, eu tinha sido encaminhada pra fazer um raio-x, na verdade eu já tinha passado por cinco médicos, e nenhum deles me diagnosticava certo, sabe, tipo, Ah, era só uma gastrite, teve um médico que falou pra mim que exame era coisa de médico novo, que não sabia nada, e que eu tinha que tomar um chá, porque era só nervosismo. Puxa. E eu já tava doente. Um tempo antes de eu descobrir, acho que, ai, não vou dizer o tempo certo, mas dá pra chutar 15 dias antes de eu ir pro hospital, eu tava orando, e eu perguntei, Deus, por favor, o que que eu tenho, sabe, me cura, Por que que eu tô sentindo isso, sabe, tipo, e nunca melhora, sabe, eu queria uma resposta, assim, sabe quando passa, é até me arrepio, assim, sabe quando passa, assim, uma voz na tua cabeça, tipo, uma intuição? Sim, sim, já aconteceu comigo. E eu lembro até hoje que enquanto eu estava orando, passou, você tem câncer. Nossa. Tipo, foi um relance, assim, e eu fiquei, ah, o que que eu tô pensando, né, que bobagem. Aí eu peguei e fui dormir, e daí no dia que eu fiz o raio-x, ela falou isso, eu me liguei, sabe, e eu já fiquei internada. Aí o meu coração tava pro lado direito, porque o tumor era imenso, dava pra colocar uma... E ele empurrou? Ele empurrou tudo, porque ele começou a crescer em volta do meu coração e comprimiu o coração, pulmão e traqueia. Então tava tudo desviado, sabe, até às vezes você pode perceber que quando eu falo muito, minha voz fica meio rouca. É por causa disso, tipo, ficou uma sequela, sabe. Entendi. E eu perdi parte do meu pulmão também por conta disso, eu tive que fazer fisioterapia, e na época eu ainda peguei Covid pra ajudar. Puxa. Ai. E começou assim, sabe, daí nenhum hospital me aceitava de fora. Normalmente o transplante de medula, nesse caso da Isabel, é realmente porque precisa de um transplante de medula, e o autólogo é melhor porque dá menos reações colaterais, né, menos efeitos colaterais, porque quando a gente faz um transplante, mesmo que seja um transplante de sangue, o risco de reação nessa transfusão é grande. E quando a gente pega a própria célula do corpo do paciente, pra colocar no corpo do paciente o risco dessa reação é quase zero, porque é uma coisa que o corpo já tá acostumado. Não tem rejeição, né. Então é só pra potencializar o tratamento. Exatamente. Paliativo vem normalmente da palavra grega palio, que significa manto. Foi colocado essa palavra no início pra realmente colocar um manto em cima do paciente, acolher, ajudar o paciente como um todo, não só com um sintoma ou focando no câncer. A gente sempre fala que os cuidados coletivos é o olhar pro paciente como um todo, tratando e controlando dor física, dor emocional, a parte espiritual, a parte social, tudo isso é a hora que a gente vai olhar pro paciente também, né, pra família, pra tudo, não só pro câncer. No caso da Isabel, ela teve essa reação muito importante na primeira quimioterapia, na primeira imunoterapia ali que ela fez, que realmente deixou ela com essa dor neuropática, e ela ficou com uma qualidade de vida muito diminuída, porque ela não conseguia, literalmente não conseguia sair da cadeira de roda por causa de dor. E eu acredito que foi isso que foi a decisão, tanto deles, família, quanto da gente, médico, quando a gente orienta, continuar com o tratamento, é imaginar como é que seria numa segunda aplicação. Como que ela iria ficar? Ela iria ter essa quimioterapia pra tentar controlar mais as células tumorais, porque a gente já chega num nível que não tem tratamento pra esse câncer, a gente pode, né, no caso dela ali, usar qualquer medicamento que vai controlar tamanho de câncer, controlar tempo de evolução, mas eu não vou conseguir mais zerar ela do câncer. E foi aí que ela decidiu, então, que ela não iria mais fazer essas aplicações e realmente olhar para a qualidade de vida dela, independente do tempo, quanto tempo ela tem. Até vocês falaram ali antes em tempo, e eu gosto de lembrar que eu não gosto de falar tempo, porque a gente não sabe, tá? Temos algumas noções, dependendo do que é, pra gente ver na literatura, o que mostra, como é que tá a evolução, mas cada caso é um caso. Tanto que quando ela chegou aqui na minha primeira consulta, ela pediu também o tempo, eu falei, Isa, eu não vou te dizer um tempo específico, porque eu posso errar feio, tanto pra mais, quanto pra menos, depende do corpo dela, da reação do corpo dela com essas células tumorais. E os cuidados paliativos entraram nesse caminho justamente pra melhorar a qualidade de vida do tempo que ela tem, independente de quanto tempo seja, pra melhorar tanto a dor, pra melhorar a parte, controlar sintomas, né? Não tô dizendo que todos os pacientes têm sintomas em todas as esferas, mas a gente sabe que em todas as esferas a gente consegue conversar com a família, no caso dela, ela é uma paciente jovem, então tem muito essa questão da família e da sociedade não entender como que o paciente jovem está em cuidados paliativos, então tudo isso a gente aborda também, não é só aliviar sintoma físico, é tudo. Quando foi que te deram alguma data, foi depois que você não poderia mais fazer esse segundo tratamento? É, foi logo que eu entrei no paliativo, até ela falou, né, realmente ela falou que ela não pode me dar um tempo específico porque ela pode errar, só que daí eu continuei insistindo pra ela, ah, mas me fala um tempo, sabe, eu quero saber, eu quero saber quanto tempo eu tenho. Só que daí, até a minha médica que me acompanhava lá em Cascavel, ela comentou a mesma coisa, só que daí, pelo que a médica de lá explicou, eles fazem como se fosse uma análise, tipo, onde tá o tumor, o tamanho, e, tipo, como que tá os seus sintomas. E na época ali, que eu comecei o cuidado paliativo, o tumor ainda tava grande, sabe, a medicação que eu fiz ainda tava fazendo efeito. Então, ele tava bem ali no coração, sabe, tipo, não tava no órgão, mas em volta do órgão, sabe, tipo, então se ele crescesse, como ele é um tumor maligno, então ele cresce rápido, então poderia pressionar o coração e parar. Aí eu insisti, insisti, insisti pra ela falar, e daí, tipo, foi uma média que geralmente os médicos dão, né, que, ah, como você tá sem tratamento, ah, vamos jogar então seis meses, mas pode ser diferente, pode ser mais ou pode ser menos. Aí a minha hematologista, que eu consultava em Cascavel, eu conversei com ela também, em relação a tempo, e insisti também, porque eu queria saber, sabe, é porque, como paciente, é muito estranho você saber que você não faz mais nada de tratamento, além pra aliviar a dor, e a qualquer momento você pode ir, sabe. Então, tipo, me deixaria muito mais tranquilo a ter uma base, pra me aproveitar esse tempo. Eu também pensaria da mesma forma, quero ter pelo menos um, pode ser pra mais ou pra menos, mas eu tenho que ter uma ideia, né. É, só chuta. Pra planejar. E daí, a minha médica de lá, já falou, ah, pela localização, eu te dou de dois a quatro. Então, eu falei, como dois a quatro? Só que desde essa consulta, já vai fazer dois meses, sabe. Então, tipo, realmente, pode errar muito feio, ou pode acertar muito bem, ou é meio termo, sabe. Entendi. Só que, eu até falei num vídeo meu, no TikTok, que eu prefiro acreditar nos seis meses, pra mais, sabe. Porque, cara, como é que você lida sabendo que você, ah, tem dois meses. Cara, em dois meses, não daria nem pra mim em casa. Entendeu? Então, tipo, eu tô, tô bem agora, que daí, que é o que eu ia falar. Eu fico muito feliz que a, o tumor tá pequeno, porque eu, pode ser que o tempo aumente um pouco. Vai mudar. Eu sei que, como eu não tô fazendo tratamento, pra doença, eu, eu tenho certeza absoluta que eu não passo de anos. É questão de meses, sabe. Porque a doença, ela vai muito rápido, ele cresce muito rápido. Então, tipo, o que me resta é aproveitar. É uma coisa que, que eu vi em algum vídeo seu falando que, que você não veio pra ser curada, você veio pra curar. O que que significa a gente ter esse tom bonito? Eu, agora sim, eu vou chorar. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu, eu nunca consegui questionar, sabe. eu acho que, eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus. Porque, eu consegui ter a maturidade de entender que, às vezes, o que ele quer pra mim não é o que eu quero. Mas, se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que ele quer pra mim é melhor do que eu planejo. Independente de qualquer tempo. Sabe, e, muita galera fala, ai, você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé. só que não é, não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável? Quantas crianças? O que que me torna diferente? Tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro, só que eu sou um ser humano. Entendeu? Deus olha pro coração da gente. Então, eu preferi aceitar. E, nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que, que eu não ia mais fazer tratamento e que, qualquer tratamento que eu fizesse, esqueci de acrescentar isso, não teria fim pra me curar, só seria pra, tipo, manter, que chamam de quimioterapia paliativa, que é, tipo, só pra manter o tumor e estabilizar, sabe? Só que, até foi conversado com a Melina, tipo, se eu fizesse isso, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já tô cansada de tratamento, então, tem que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer, ia adoecer, ia adoecer muito antes do tempo, sabe? Porque é muito exaustivo. Então, eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é, é difícil às vezes pra galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado, sabe? E eu não falo isso só, tipo, de curar o Lucas com alguma coisa que eu possa ensinar ele, tipo, curar ele de algum trauma que ele viveu em relacionamento e mostrar que às vezes o amor existe, coisa que ele tava desacreditado, e eu também, mas curar outras pessoas, curar as pessoas da minha família, até, tipo, médicos que me acompanham, sabe? Tipo, curar alguma coisa, ah, que nem a galera fala pra mim que eu ensinei a aproveitar o tempo que tem, sabendo ou não sabendo se tem algum período estimado pra você ir embora, sabe? Então, saber que eu deixei isso pras pessoas, eu acho que me deixa mais feliz do que eu ser curada. se eu tivesse a oportunidade de ser curada, obviamente eu seria, só que às vezes o que eu quero não é aquilo que é pra minha vida, sabe? Machuca, claro que machuca, mas daí, se eu ficar só chorando e me martilizando por isso, eu acho que você adoece, sabe? Você entra num choque depressivo muito grande, então, apesar de doer, eu escolho a gratidão, assim, de poder aproveitar, sabe? Só aproveitar e sorrir, claro que não é todo o tempo que eu sorrio, a galera também me julga muito porque, ah, como que ela tem uma doença terminal se ela tá sorrindo? Nossa! Ah, como que ela tá comendo se ela tem uma doença terminal? Tipo, só que não é assim, cara, sabe? Tipo, eu tô estável, então, claro que vai chegar um tempo que eu vou estar num estado horrível, sabe? e que eu espero não sentir dor, então, eu confio na Melina pra isso, eu só falei, não me deixe sentir dor, então, o que vier pra mim veio, sabe? E, acho que é isso, entendeu? Tipo, eu só quero aproveitar e sorrir enquanto eu posso porque eu sei que vai chegar um tempo que eu não vou sorrir e eu já, eu até falei num post meu que eu já sinto saudade desse tempo, eu nem me fui, mas eu sinto saudade de coisas que eu sei que eu nunca mais vou viver, sabe? Tipo, eu nunca mais vou estar num primeiro encontro com o Lucas, nunca mais vou estar com os meus amigos, com a minha família, como se fosse a primeira vez, eu nunca mais vou estar na primeira festa, assim, nos 15 anos com os meus amigos, entendeu? Eu nunca mais vou ter um momento casada com o Lucas ou vou ter num momento assim, entendeu? Então, tipo, o que me resta é saber... Viveu agora. É, viveu agora, entendeu? Claro que no off, atrás de câmera, eu choro muito, porque ninguém é forte o tempo inteiro e você, eu acho que na verdade quando você demonstra a tua maior fraqueza, é aí sim que você é forte, sabe? Porque doeu muito e eu só, apesar de ser a pior dor da minha vida, do fundo do meu coração, eu agradeço muito por ter passado por tudo isso, apesar do câncer ter sido a pior coisa, ao mesmo tempo ele foi a melhor, no sentido de eu não seria quem eu sou hoje se não fosse ele, eu não saberia aproveitar a minha vida se não fosse ele, porque antes eu não dava valor pra quando eu tinha um pulmão, os dois pulmões funcionando 100%, eu não dava valor pro respirar, eu não acordava dando bom dia pra Jesus, sabe? Eu não tomava, tipo, um café da tarde com a minha família sem dar valor algum pra aquele momento, sabe? Ou eu tenho certeza que eu não viveria da melhor forma com o Lucas se eu não soubesse o que é aproveitar de verdade enquanto é até tempo, sabe? Então, eu sou muito grata, que é daí o que eu falei antes, né? Apesar da dor, gratidão. O que que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo, sabe? Pra depois que você se for, arrumar as palavras e ficar à vontade. Agora sim, eu chorei. Eu acho que... Eu sei que quando eu me for vai ser um momento muito de alívio, sabe? Só que eu sei que eu não vou mais ter lembrança nenhuma. Mas eles vão. Vocês vão. Então, a única coisa que eu nem falaria nada, eu acho que eu só pediria, sabe? Eu acho que só viva, tipo, respira por mim o que eu não pude respirar, sabe? Viva por mim o que eu não pude viver, ame o que eu não pude amar, sabe? Tipo, aproveita o seu filho da forma que eu nunca vou poder ter experiência, quem sabe? Então, só aproveita, sabe? Só faz o que eu gostaria de fazer. bem. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto